As vezes eu assumo um papel mais masculino, às vezes eu assumo um papel mais feminino, eu sou bissexual. Normalmente eu curto o estilo hidrógeno, então eu tô com uma roupa que meio não dá pra saber se é homem ou se é mulher. Não é só o sexo que faz você gostar de uma pessoa, envolve muito mais do que isso. A personalidade dela, as atitudes dela, não precisar ter esse rótulo é muito importante. Uma pessoa que gosta de outra pessoa do mesmo sexo não é nenhum alien ou nenhum monstro. Qual que é o problema do cara gostar de um cara, da mina gostar de uma mina, da pessoa se olhar no espelho e não se ver como homem, ele se ver como mulher? É. Eu acho que é uma coisa que é do indivíduo e de cada um. Eles não teriam que lutar para serem aceitos. Ninguém tem nada a ver com o que você faz na sua vida pessoal se não atinge o outro. Eu tenho duas amigas trans. Engraçado porque muito tempo eu não conseguia falar ela, sei lá, acho que é muito isso da sociedade, a gente não consegue se acostumar com a mudança, a gente tá preso tanto no padrão, tipo, nasceu menino, então é menina. Muito importante isso, a pessoa poder se descobrir do que que ela gosta, como que ela vai saber se ela gosta de mulher, se é que foi colocado na cabeça dela que ela tem que casar com um homem, por exemplo, sabe? Inclusive foi a minha própria mãe que me alertou. Será que você não gosta de meninas, realmente? É. 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 É.